Remédio caseiro pra foguear o seu coleiro, o Papa Capinha, nesse vídeo aqui no canal Wagner dos Coleiros. Vou te passar algumas dicas top master e você vai descobrir o que que tem no bebedouro do coleiro kamikaze no final desse vídeo. Então fica até o final, meu filho. Fica até o final que com certeza você vai ver o segredo, o segredo, meu amigo. Primeiramente precisamos focar aí na alimentação do pássaro. Aqui eu uso a Supreme, a Turbo e o Salmão, tá? Então faça manutenção utilizando essas rações aqui. A alimentação do coleiro ao Papa Capinha é essencial porque a gente é aquilo que a gente se alimenta. Não adianta querer oferecer pro seu pássaro uma ração de péssima qualidade pensando que ele vai te entregar um bom resultado. Então a gente precisa oferecer uma ração de extrema qualidade. A Supreme oferece isso pro nosso pássaro com certeza. Essa ração aí é top master. Eu uso aqui no plantel, no Criatório Wagner dos Coleiros e o resultado é impressionante. Então, meu filho, já sabe. Ração pra coleiro ao Papa Capinha é a Supreme. Ainda na alimentação a gente precisa oferecer sementeiras, tá? O coleiro ao Papa Capinha, eles nasceram pra fazer a digestão de sementes, tá? Eles nasceram pra quebrar sementes, se alimentar de sementes. O organismo deles foi preparado durante todo o período que eles já estiveram aqui pra fazer a digestão de sementes e sementeiras. Então a gente precisa oferecer sementeiras também pro nosso pássaro, sementeira in natura. Aqui hoje eu consegui encontrar esses dois tipos de sementeiras e eu forneço pro meu pássaro junto. Se você encontrar dois, três, quatro, cinco tipos de sementeiras, ofereça pro seu pássaro. Pode oferecer todos os dias tranquilo. Eu não tenho costume de oferecer legumes. Por quê? Como o coleiro ao Papa Capinha é um pássaro granívoro, os legumes acabam atrapalhando a absorção de alguns nutrientes. Então não exagera. Vou usar, usa uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, beleza? Um de cada aí pra não atrapalhar o rendimento do pássaro, tá bom? Aqui quando eu vou puxar os meus pássaros, eu uso no dia do torneio. Eu uso também banheira pra banho. A banheira pra banho é um negócio simples. Muita gente fala, pô Wagner, mas é um negócio tão simples. Mas muita gente erra nisso, oferecendo uma banheira muito pequena pro coleiro. Às vezes a banheira do coleiro, que o pessoal fala, banheirinha pra coleiro, é menor que o pássaro. O pássaro não consegue molhar todas as penas. Por isso, eu faço uso dessa banheira, meu amigo. Essa banheira é top master, é uma banheira pra trinca-ferro. Se você for parar pra analisar, ela é pequena pra trinca. Eu não uso ela pra trinca, né? Porque é muito pequena. Então, geralmente o pessoal faz a banheira menor que o pássaro. E isso acontece com o coleiro. A galera usa a banheira que é menor que o pássaro. Então, use uma banheira maior do que ele, pra ele conseguir entrar e molhar todas as penas, tá? O pássaro com certeza vai entrar, vai se molhar. E é um estímulo muito grande pro pássaro. Além disso, recomendo que o seu pássaro tome banho de sol todos os dias. Iluminação natural com certeza é top master. O pássaro ajuda bastante o pássaro, porque o pássaro precisa de iluminação natural e iluminação do sol pra ativar vários hormônios, meu amigo. Então, o passarinho escuro, ele não rende. Você já percebeu que no inverno, quando o sol não tá muito legal, a gente começa a ficar meio triste? E isso é um fenômeno conhecidíssimo. Inclusive, em países muito frios, que tem o inverno muito rigoroso, o pessoal lá entra na bad. Por quê? Por quê, meu amigo? A gente fica triste se não tem a iluminação natural, a iluminação do sol. Vitamina D. Vitamina D faz o passarinho ficar felizinho e faz você também ficar felizinho. Então, tome banho de sol, corrija a iluminação na sua casa. Tem muita gente que quer criar passarinho, banheiro, passarinho e sótão. Passarinho precisa, meu amigo, ser criado num ambiente favorável. Um ambiente bem iluminado, um ambiente que tenha visão pro ambiente externo e tenha contato aí com a iluminação natural. Essa dica é fundamental. Muito bem, meu amigo, chegou a hora de você descobrir o que tem no bebedouro do kamikaze, meu filho. É agora, é a hora. Eu vou te explicar essa técnica que é top master, mas só se você deixar o seu like aí e se inscrever no canal. Comenta aí se você desconfia o que que é. Muita gente não conhece porque não é tão popular, mas este negocinho simples que eu coloquei no bebedouro do kamikaze faz total diferença porque vai levantar a imunidade do pássaro, vai fazer com que o pássaro tenha uma imunidade maior, se sinta melhor e consiga uma microbiota intestinal mais favorável, que ajude o pássaro a se sentir bem e a vocalizar bastante. Eu estou falando de nada mais, nada menos que o própolis em solução aquosa, tá? Eu estou usando esse aqui, é em solução aquosa, própolis em solução aquosa, própolis sem álcool. Esse aqui eu encontrei em casa de produtos naturais, tá? Em farmácia também vende, tá? Então é top master, top, top, top demais. Sendo própolis sem álcool, não precisa ser dessa marca não, tá? Foi a que eu encontrei aqui, a que você encontrar e for sem álcool, tá excelente. Ah, mas não pode ser com álcool? Não, não pode. É a sem álcool e pronto, é o sem álcool e pronto, entendeu? Isso oferece aí pro pássaro várias vantagens. Primeira, imunidade mais alta, vai favorecer a microbiota intestinal, vai favorecer também quando você for usar algum suplemento. Então, por exemplo, tá? Não estou usando no kamikaze, estou dando um exemplo. Vai usar um hidrovite, vai colocar duas gotas de hidrovite e três gotas de própolis. O própolis não deixa o outro suplemento fermentar no bebedouro. Isso pra todos os casos. Então você vai colocar algum suplemento, coloca o própolis junto, vai evitar de dar aquele fedor. Já sentiu aquele fedor na hora de trocar a água do pássaro? Colocou lá um suplemento de manhã quando foi trocar a água de noite, estava o puro fudum. Por quê? As bactérias fermentaram a água junto com o medicamento. Isso é perfeitamente natural. Porém, quando acrescentamos o própolis, não acontece isso. Então, vai preservar a água de forma saudável do seu pássaro quando você for utilizar alguma suplementação por muito mais tempo. Recomendo que você use aí junto com as outras suplementações. E por ser um produto 100% natural, vai favorecer o seu pássaro. Você vai poder utilizar aí 40, 50, 60 dias tranquilo. Isso é exagero, é claro, né? A gente não precisa ficar fornecendo um negócio para o pássaro o ano inteiro também, a não ser a sementeira. A sementeira é indispensável. Beleza, meu amigo? Gostou do vídeo? Seu pássaro vai te agradecer a partir de hoje. Tamo junto, meu compadre. É nóis. E lembra, me chama lá no... Me chama lá no... Me chame no direct da rede social vizinha que eu respondo todo mundo. Tamo junto.